Você que tá querendo uma renda extra ou até mesmo tá desempregado, chegou no vídeo certo, porque agora eu vou tá explicando um novo método, uma estratégia infalível que tá dando super certo pra mim e vai dar certo pra vocês também. Mas antes da gente começar aqui, eu vou tá explicando como que funciona o Kawai pra quem é novo e não conhece o app, tá rapaziada? Vocês vão no primeiro link aí na descrição, vocês vão clicar ali, vai abrir uma página, vocês vão botar pra baixar, tá? Vocês vão clicar ali em baixar, é simples, tá? Vai ser redirecionado pra Play Store e vocês botam pra baixar o Kawai, beleza? Baixou o Kawai, vai aparecer pra vocês essa tela aqui ó, tá vendo essa tela aqui ó? Aí vocês vão clicar na moedinha, aí vai abrir uma outra página escrito pra você se conectar com a sua conta do Facebook ou do Google. Tem que se conectar pra passar a valer, tá? Pra vocês começarem a ganhar dinheiro, beleza? Aí galera, vocês vão vir pra essa tela aqui ó galera, vocês vão vir pra essa tela aqui. Aí aqui ó, vai ter um espaço aqui, aonde vocês vão colocar o meu código. Você que é novo, vai aparecer pra vocês, tá? E vocês vão colocar esse código aqui ó, 957771453, tá rapaziada? Repara aqui que eu tô com 132 de reais aqui e eu tenho os gold, tá? A moeda que dá, o aplicativo te dá. Vou até sacar aqui esse goldzinho aqui galera, pra gente poder ficar bonito na fita, tá? Vamos sacar aqui de boa aqui, cadê? Deixa eu ver aqui quando eu tô enxergando rapaziada. Não tô, ah aqui ó, que ficou branquinho ali, tá vendo ó, 83 centavos, tá galera? Vou sacar ali e vai aumentar a minha paradinha ali ó, tá vendo? Aumentou pra 133, tá rapaziada? Aí ganhei aqui, beleza? Ganhei o prêmio aqui por compartilhar aqui no... No zap, tá galera? Vamos clicar aqui em sacar, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho um saque de 500, por quê? Eu já me tornei um pioneiro, porque eu já consegui indicar várias pessoas. Então, quando você indica várias pessoas, você vira pioneiro, tá? Aí aqui, aqui, tá beleza? Tá maneiro, vambora aqui ó, tá mostrando pra vocês aqui rapaziada. Aqui no saldo aqui, eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó, cadê ó? Ó, eu ganhei um bônus de 37 reais, tá? Vocês ganham bônus toda semana. E aqui ó, o saque de 500 reais, tá? O aplicativo realmente funciona. Mas beleza, não é o interessante aqui da parada é a seguinte. Como que vocês vão conseguir convidar através do seu link? O que que eu fiz? Eu fui numa gráfica de um conhecido meu e falei Jorge, eu quero isso, isso e isso. Eu mandei fazer um panfleto pra mim, tá? Eu mandei fazer um panfleto até grande, tá? Metade de uma folha A4, beleza? Vocês podem fazer uma medida menor, um pouquinho. O que que eu fiz? Paguei o panfleto pra ele, tá? 2.500 panfleto, tá? Ele me deu um brinco de 500 que a gente é amigão. 3.000 panfletos. O que que eu fiz? Paguei a minha sogra pra ela panfletar pra mim. Dei 40 reais pra ela panfletar pra mim e meu filho foi junto com ela. E o que que aconteceu depois? Meu filho ficou num sinal do ônibus. Sinal do ônibus não. Sinal mesmo. Os carros para, tá? Sinal ali. E ficou entregando nos carros, tá? Entregando nos carros. Pessoal fica muito entregando o negócio de seguro, de carros, essas paradas. Ficou entregando, ficou entregando, ficou tranquilando. Nessa mensagem do panfleto tinha o meu WhatsApp. O que que eu fiz? Eu coloquei o meu WhatsApp lá. Então choveu mensagem no meu WhatsApp. Porque tem muita gente precisando de dinheiro. Então o que que acontece? Eu tive dois pontos de divulgação. Uma no sinal e a outra de casa em casa. Botando nos panfletos. Entendeu? Igual pizzaria. Pizzaria coloca lá as lanchonetes. E você pega, vê na sua coleta de correio e liga. Entendeu? Uma das estratégias muito top. Cara, em um único dia eu consegui 43 pessoas, tá? E o que que eu fiz? Eu já deixei um texto pronto. Porque quando a pessoa manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu troco meia dúzia de palavras com ela. E já empurro esse texto com o passo a passo de como a pessoa vai baixar. Entendeu? É muito simples, muito fácil. Vou estar deixando o texto aí embaixo. Não vou deixar em arquivo. Porque às vezes o YouTube dá direitos autorais. Eu vou deixar o texto todinho ali. Vocês alteram do jeito de vocês. Segue o passo a passo do texto que eu vou fazer. E vocês alteram colocando o código de vocês aí. Tá, rapaziada? Então eu espero aí que funcione para vocês. Por quê? Tem que trabalhar. Não tem jeito. Você quer ganhar dinheiro? Tem que trabalhar. Não é simples, fácil, pá. Fechou um dinheirinho, tá, rapaziada? E divulgou. É sucesso, cara. 43 pessoas num único dia. Então amanhã tem mais conversa com... Quero chegar a 100, 200 pessoas. Então, conto com apoio a todo mundo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Fui.